Olá galera no meu canal, eu sou TomGamer, galera estamos aqui com mais um vídeo Galera, hoje estaremos fazendo um react lá do canal ArquivoCover, Duelo do Poder, vamos lá Me libertei, agora do inferno eu voltei Direto das trevas eu mesmo te executarei Por todos os seus pecados você irá pagar Nem que eu tenha que esse mundo devastar Irá sentir a minha fúria rasgando seu coração Eu não terei piedade mesmo que seja irmão É sucessor do rei demônio, eu tô pouco me lixando Você é um traidor e olha que nem tô brincando Eu cometi vários pecados, sim, não vou negar Vou cometer mais um, que é o de te matar Então não se esqueça de mim, líder dos mandamentos Sou do alto escalão, pesadelo e sofrimento Me mostre o que você tem, me mostre o seu poder E o seu ego e arrogância, guarda ele pra você Nunca machuque quem eu amo, esse é o ponto final Então peça pro seu grupinho preparar seu funeral Preparar meu funeral, você perdeu a noção Não sou eu que vai ficar a sete palmos do chão Minha vingança é clara e aos poucos irá saber Pois eu irei tirar a Elisabeth de você Não fale da minha amada, sinta a minha explosão de raiva Então chame os mandamentos pra te ajudar na batalha Esqueceu de si mesmo, de tanto falar dos outros Então me diz, cadê a Guelda, cê não passa de um lixo escuro? Eu tive com a Guelda, um grande laço de amor Nós somos raça diferente, isso terminou em dor Então entenda que não tenho nada a perder Você já sabe o fim, a Britânia vai padecer Eu não irei deixar, vou proteger o reino inteiro Só fale comigo quando vencer a deusa primeiro Sou o pecado da ira e te deixo derrotado Você é apenas o irmãozinho, revoltado Estarosa, chegar no combate, abate os vermes Solente, só tente, se rende, não é oponente Perante a mim, você sabe que treme Zé, o irmão revoltado, posteiro, mas pra quê que é invejoso? Só tenta, só tenta a batalha, eu sou lenda, você é piedade, sou impiedoso Meliodas, saiu todo clã, irmão muito fraco, cheio de emoção Deixou a Han cair, agora te humilha, olha o meu amor, perfura o coração Aqui se é emoção, mostra a pitidão em tudo superior Vocês sentirão a dor, mas vai ser através do amor Zé, o irmãozinho, o irmãozinho, o irmãozinho, o irmãozinho Voltei, e agora é pra ficar É isso galera, esse foi o react lá do canal Arquivo Cover Deixa aquele like, se inscreva no canal, o vídeo original tá aqui embaixo na descrição O arquivo voltou muito pesado E é isso galera, o vídeo original tá aqui embaixo na descrição Minhas redes sociais também tão aqui lá Minhas redes sociais também tão na descrição E você quiser conversar comigo Tem WhatsApp, Facebook, Instagram Tem todas as redes sociais pra conversar E o Arquivo é um grande amigo meu Então se inscreva-se lá, deixe seu like Aperte o sininho, comente lá Vocês vieram do tomzão aqui Tem vídeo todo dia E valeu, se inscreva-se aí pra ajudar o canal Valeu, falou, e é nóis Me libertei, agora do inferno eu voltei Direto das trevas eu mesmo te exerci